Música Bem vindos a Máxica do Preto Especial No programa de hoje quero falar sobre surfista prateado escuridão do Donny Cates, roteirista do Venom que está fazendo sucesso, revolucionando o personagem mas que fez uma palhinha aqui com o surfista depois de algumas passagens no Thanos mas além dele, eu vou falar do prelúdio para o filme da Viúva Negra e eu coloquei essa revista aqui porque eu não ia fazer um vídeo de dois minutos porque não tem muito o que falar sobre ela então vou começar com a revista o roteiro é do Peter David e eu estava com uma certa expectativa eu gosto bastante do Peter David sei que ele está fazendo muita porcaria nesses últimos anos mas pelo menos uma revistinha ok e tá, é uma revista ok mas ela não funciona para quem assistiu todos os filmes bem, o que consiste? são duas edições lá nos Estados Unidos foi lançado como Marvel's Black Widow Preludio 1 e 2 e aqui vai contar vai fazer um resumão de todas as passagens da Viúva Negra pelo universo cinemático da Marvel desde a primeira aparição dela como ajudante do Homem de Ferro depois ela reunindo os Vingadores enfrentando o Hulk aqui aquela cena clássica dos Vingadores o Hulk correndo atrás dela tem algumas cenas mais do passado de quando ela foi treinada lá na Rússia, na União Soviética ainda não era, já não era União Soviética porque aqui fala que ela nasceu em 85 União Soviética não durou tanto tempo ela não tem idade para isso mas era uma espia russa e tem várias passagens aqui é o momento lá do Homem de Ferro que ela bate naquele amigo do Tony Stark que eu agora esqueci o nome que é por sinal o diretor do filme mas enfim o problema dessa história é justamente que ele não traz ele nem tenta trazer nenhuma novidade provavelmente porque ele nem pode trazer nenhuma novidade a ideia é justamente essa de reunir tudo que já foi contado sobre a personagem para levar o leitor ao início do novo filme que era para ter sido lançado agora no início do ano mas só vai ser lançado provavelmente no meio do ano que vem por causa da Covid-19 todo mundo já sabe os problemas pandêmicos que estamos passando ela funciona, funcionaria muito bem e isso quem disse foi o Alessandro lá do Ministério dos Quadrinhos como um prêmio talvez para entregar para quem for assistir as histórias para quem for assistir o filme sabe na entrada do cinema talvez num evento de pré-lançamento do filme ou no dia do lançamento do filme os primeiros que comprarem o ingresso uma campanha publicitária em alguns cinemas que seja eu sei que a Panini não vai conseguir subir em todos os cinemas do Brasil mas que seja nos cinemas do Rio, São Paulo algumas capitais rede Cinemark, rede Kinoplex como mais tem não sei, essas duas são as maiores aqui em Campinas são as que eu lembro enfim entregue-se essa revista para as pessoas que forem assistir o filme porque ela talvez traga novos leitores que curtiram o filme já tem a revista em mãos vão ler a revista e vão achar um roteiro bacana ele funciona ele tem um ritmo bom mas para quem é leitor das histórias e provavelmente se não chegar dessa forma diretamente no cinema na mão das pessoas de graça de preferência ela dificilmente vai chegar em outro público que não seja o público leitor de quadrinhos e para o público leitor de quadrinhos a revista não funciona a revista ela é inutilmente redundante então é isso essa é a viúva negra eu vou parar por aqui eu quero falar sobre surfista prateado senão eu deveria ter feito um vídeo só para ela mas vamos para o surfista aqui do Donny Cates numa viagem psicodélica para o passado por um passado longínquo mexendo com todos os pilares da realidade da Marvel olha essa arte do Treadmoor como é interessante como eu disse psicodélico aqui nas primeiras nas primeiras páginas então você tem bem essa psicodelia com cores explodindo de todas as formas os formas e formatos diferentes uma narrativa brincando com os limites da própria folha de papel de uma forma bem interessante assim o Donny Cates pelo que dá para dá para perceber ele não é um dos principais autores da Marvel atualmente ele tem o título do Venom ele tem o título do surfista prateado na verdade isso aqui foi uma minissérie em cinco partes está completa aqui então é um autor muito interessante com ideias muito loucas e boas ele sabe contar essas ideias loucas ele sabe colocar essas ideias loucas no papel o que por si só já é muito bom porque tem autor que só tem ideias loucas não sabe colocar não sabe contar e ele está meio que comendo pelas beiradas do universo Marvel recriando o próprio universo Donny Cates é um dos principais pilares dessa Marvel nos últimos anos porque ele está mexendo com algumas coisas bem grandes mas que ao mesmo tempo são secundárias é bem interessante já que ele vai tratar justamente disso a história ela se passa logo depois da série do Thanos e tem alguma ligação com Guardiões da Galáxia e aqui vai uma crítica para Panini mais uma vez fazendo crítica para Panini que tem um nesse novo layout nesse novo design das revistas dos encadernados da Marvel principalmente aqui a gente tem sempre um editorial do editor da revista do editor nacional que é o Paulo Franz no caso e são textos refletindo sobre o que está escrito o que vai ser apresentado às vezes contam até spoilers então eu evito ler antes de efetivamente ter lido a revista mas ele deveria ter um papel mais funcional além de uma análise filosófica da obra quase uma análise introspectiva que o editor tem da revista que a gente vai ver mais para frente aqui nesse editorial não adianta ficar mostrando que não é tão atrativa assim mas o editorial deveria ter o resumo do que aconteceu o que aconteceu até agora porque o surfista prateado e todos esses personagens estão sendo tragados para o desaparecimento completo o que está acontecendo nessa revista isso é resultado de algum outro título anterior ou começa realmente do nada e a história dessa forma até porque isso não influencia tanto assim enfim o editorial o papel do editorial também é contextualizar o leitor e contextualizar prevê trazer os elementos anteriores à obra e fazer a ligação do que está acontecendo com o personagem senão a gente pega de uma forma completamente solta e completamente perdida então a Panini tem que rever essa função do editorial nos seus encadernados a Marga sempre tinha isso a própria Panini naquelas páginas pré-início de história faz um breve resumo as mensais tem isso mas um pequenininho cinco linhas que já é suficiente para a gente ter noção do que está acontecendo o próprio contexto esse editorial contextualizador que não precisa tirar a parte filosófica e reflexiva mais inserir essa parte contextual também ele vai ajudar ao leitor ir atrás das edições anteriores edições anteriores que a Panini publica talvez ela não tenha publicado mas em geral ela publica e que o leitor pode comprar então é até uma jogada de marketing furada não colocar esse contexto mas enfim indo para a história e eu acho que eu vou falar muito pouco sobre a história porque ela é muito mais uma experiência de apreciação tanto da narrativa da narrativa enquanto narrativa gráfica quanto da arte dos desenhos das cores quanto do próprio roteiro imaginativo que Donny Cates tem em ligar em fazer esse trabalho difícil de ligar todos os elementos do universo Marvel no caso depois do surf está praticado salvar os amigos dele nesse meio arco-íris roxo onde os heróis eles são salvos e ficam no próprio universo mas o surfista prateado é lançado para um passado longínquo no princípio do universo onde quase não existia nada ele está solto num espaço vazio que é o próprio espaço lá ele acaba bastante enfraquecido mas ele encontra um planeta nesse planeta ele enfrenta três grandes guardiões que estão guardando uma porta enorme a forma que ele consegue vencer esses três guardiões é criando um sol então o nível de poder do surfista prateado mesmo enfraquecido é espetacular e aí no momento que ele abre a porta ele se depara com o grande deus que não o deus do nada o deus da destruição que é o deus dos simbiontes e aí é o que eu estava dizendo o Donny Cates brincando com a própria realidade do universo Marvel e tornando o texto dele o roteiro dele as criações dele relevantes e essenciais para entender o universo Marvel a partir disso e eu não vou falar aqui porque é bom o leitor apreciar a história e ir descobrindo a cada virada de página mas ele vai ter vai encontrar vários personagens personagens cósmicos como Ego o planeta vivo ainda uma criança que acabou de nascer o Galactus antes de se transformar no Galactus um vigia o Ato falando como o Donny Cates falando como surfista prateado pode alterar o futuro se ele mudar qualquer coisa nesse passado longínquo e ao mesmo tempo que ele vai alterar ele não altera e ele já alterou criando essas múltiplas realidades na mera intenção de fazer alguma coisa então é uma jornada reflexiva de certa forma o surfista prateado ele está sendo trabalhado pelo Donny Cates de uma forma muito próxima com o que o Stan Lee gostava de utilizar o personagem o surfista ele serve para refletir sobre a condição humana ou nesse caso até mais que isso sobre a condição de existência e ao falar sobre os pilares elementais do universo sobre luz e escuridão a necessidade do equilíbrio a esperança que não pode sucumbir mesmo na inevitabilidade da morte essa morte que pode ou não ocorrer mesmo sendo ela inevitável essas incongruências que só são impossíveis porque ele está no princípio de todos os tempos olha só essas bizarrices coloridas que são jogadas na nossa casa cara a cada virada de página bem Donny Cates ao mirar uma aventura cósmica ele acabou nos entregando uma poesia uma poesia fantástica de um personagem que está tentando voltar para a época dele mas conhecendo as origens do próprio universo e sendo responsável por originar a própria a própria existência bem divertido gostei mesmo foi uma leitura estranha porque ela não ela não traz uma história essencialmente se você for analisar uma história simples o substar prateado encontra um grande vilão ele enfrenta o vilão perde vai embora recupera forças ou alguma força ele encontra a força de alguma forma para enfrentar o vilão de novo e é isso se for resumir e espremer para o mais simples caldo do roteiro é isso mas Donny Cates ele vai muito mais a fundo trazendo essa poesia visual com ajuda do Threadmore que é o desenhista da história e o Dave Stewart que faz as cores bem bem bizarro olha só essas essas páginas e desafio vocês entenderem o que está acontecendo aqui sem ter lido as outras páginas só por essa imagem sem ter lido o contexto é muito difícil entender a página solta porque ela necessita dessa continuidade bem enfim Donny Cates fez um belo trabalho nesse surfista prateado escuridão são só essas cinco edições ou seja só esse encadernado então dá pra ler de boassa assim é muito fácil pegar só isso aqui pra ler e aproveitar esse passeio num mega especial do surfista prateado pelo Donny Cates claro que tem elementos aqui que provavelmente o Cates vai trabalhar mais pro futuro outros autores também podem trabalhar essa questão dessa influência negra que o o surfista a influência da escuridão que o surfista prateado tá sofrendo mas a história ela se desenvolve de forma completamente independente começo meio fim aprecio apenas a leitura vou ficando por aqui espero que tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assine o canal assine o show do presto no facebook me sigam no instagram no arroba prestogaudio e comentem vocês gostam do Donny Cates não gostam leram essa surfista prateado escuridão leram as outras revistas anteriores que o surfista aparece que eu não li as revistas que eu estou dizendo do Thanos e a dos guardiões da galáxia comentem nos comentários até me contem e me contextualizem melhor o que é esse início que eu não tenho e a gente com vários comentários também se quiserem falar sobre a viúva negra e esses prelúdios de filmes que não servem para muita coisa além de guardar em formato quadrinístico um belo resumão acho que eu não tenho outra palavra para falar comentem aqui também como vamos conversar nos comentários a gente se vê no próximo vídeo então tem o link da Amazon sempre lembro ou às vezes eu esqueço mas o link da Amazon qualquer compra através desse link ele vocês clicam nesse link vai abrir o portal da Amazon vocês compram qualquer coisa lá que vai ajudar bastante o canal eu acho que tanto a Viúva Negra quanto o Servista Prateado estão lá eu não lembro nem se eu comprei pela Amazon mesmo mas enfim dá uma busca porque tem muito material da Panini agora após pandemia ou durante a pandemia que é possível comprar pela própria Panini pela própria Amazon e com preços promocionais dá uns 10% 15% de desconto é muito é muito comum que isso que seja encontrado não sei se depois que lança mas pelo menos na pré-venda isso acontece sim é isso eu vou e volto e agora eu vou embora de vez espero que tenham gostado do vídeo até mais e bons quadrinhos que tenham gostado que tenham gostado que tenham gostado